Música Nas duas últimas teleaulas, a gente viu como funcionam vários dispositivos do sistema de lubrificação com perda total. Na teleaula de hoje, a gente vai conhecer mais de perto a lubrificação com o sistema selado. Na teleaula de hoje, você vai saber como funciona o sistema selado de lubrificação. E também vai conhecer os diversos tipos de lubrificação com reaproveitamento de lubrificante. Bom, para começo de conversa, lembre-se que no sistema de perda total, o lubrificante é usado uma só vez. E no sistema selado, o lubrificante é reaproveitado várias vezes. Quer saber mais? Então fique ligado, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Doutor engenheiro, por favor, o senhor podia explicar para a gente qual é o sistema de lubrificação de um carro? Claro, é o sistema selado de lubrificação, que além de lubrificar, também tem ação refrigerante. E o senhor podia falar um pouquinho mais para a gente sobre o sistema selado? Bom, a viscosidade e a untuosidade são propriedades muito importantes que o óleo tem que ter no sistema selado. Dá uma olhada para ficar por dentro. O óleo lubrificante se distribui sobre as superfícies das peças. Ele é projetado em direção às peças a serem lubrificadas. O nível de óleo no cárter não pode ser baixo, porque ele não vai atingir o nível das partes a serem lubrificadas. O que acontece se o nível de óleo ficar baixo? Os elementos não se resfriam e acontece um aquecimento excessivo. Isso sem falar no aumento do desgaste e na quantidade de ruídos. Agora, se o nível do óleo ficar muito alto, ele vai gerar um aumento inútil de resistência ao movimento. A turbulência excessiva provocará aumento de temperatura e perda do lubrificante nos mancais. E a lubrificação, como acontece? Para a carga e descarga do óleo, são usadas tampas apropriadas. O controle do nível do óleo é feito através de indicadores. Uma determinada parte do fluído circula constantemente entre as partes móveis e o reservatório. Por não haver perdas, depois de um tempo é preciso trocar o óleo, porque os aditivos perdem a sua eficiência. Existem vários sistemas de aplicação com reaproveitamento de lubrificante. Vamos começar conhecendo a lubrificação por banho. Ela é muito usada em caixas de engrenagens e mancais de rolamentos. O lubrificante fica dentro de um recipiente, que normalmente é a própria carcaça da máquina. Dá uma olhada aqui. As partes a serem lubrificadas mergulham total ou parcialmente no óleo. No caso das caixas de câmbio, o excesso de óleo colhido no banho é distribuído para as outras partes através de ranhuras e coletores, formando uma rede de distribuição. É muito importante manter um nível de óleo constante. Um nível de óleo muito baixo reduz a lubrificação, do mesmo modo que um nível de óleo muito alto causa excesso de agitação, provocando a formação de espuma e o aumento de temperatura. Poxa, mestre Silva, já deu para perceber que o nível do óleo no sistema selado de lubrificação é uma coisa muito importante. É, bota importante nisso, Titão. Vamos até a minha bancada que eu vou te mostrar mais um modo de aplicação do sistema selado. É o banho com anel. Ele é muito utilizado em eixos para a lubrificação de bancário. Quer ver? Dá uma olhada. Cadê os anéis, Silva? Olha eles aqui, ó. O óleo fica num reservatório abaixo do mancal. Ao redor do eixo do mancal tem um anel com um diâmetro maior que o do eixo e com a parte inferior mergulhada no óleo. Tá vendo? Eu tô vendo sim. Mas como é que o óleo chega no mancal? Ah, sim. Com o movimento do eixo, o anel gira e transporta o óleo até um canal de distribuição. Então, viu? Aqui, Titão. A gente pode trocar o anel por uma corrente. Ou seja, usar uma corrente no lugar do anel. Entendeu? No banho com o anel, o óleo não pode ser muito viscoso porque senão prende o anel. Ah, Silva, me explica uma coisa. Nesse mecanismo aqui, o sistema de lubrificação é igual a esse outro aqui? Não, não é igual não. Parece, mas não é. Esse sistema se chama banho com colar. Tá? Agora, Titão, dá uma boa olhada nele e vê se você percebe alguma diferença. Ah, aqui o anel foi substituído por um colar fixo ao eixo do mancal. Não é mesmo, mestre Silva? É isso aí, garoto. Muito bem. Ao contrário do banho com anel, no sistema de banho com colar, é recomendada a utilização de lubrificante viscoso. Principalmente para serviços com alta velocidade. Dá uma olhada aqui. Aqui você vai ver o lubrificador de nível constante. É um lubrificador auxiliar para os sistemas de banho com anel e banho com colar. O dispositivo tem dois reservatórios interligados. Esse reservatório mais alto é o alimentador, que normalmente é transparente. O outro reservatório é o de nível constante em que funciona a lubrificação por anel ou colar. E como é que funciona? Quando o nível do reservatório de nível constante baixa, o ar passa pelo tubo de interligação e impulsiona o óleo do primeiro reservatório para o de nível constante. Bom, aí pronto. O nível do óleo está reestabelecido. Tito, é impressionante como você mantém o nível constante de atenção. Estamos aqui no Senai para conhecer mais alguns dispositivos de lubrificação. Agora, não se esqueça que hoje a gente está falando do sistema selado. É isso mesmo, seu Ricardo? É isso mesmo. E vamos começar conhecendo a lubrificação por salpico. A gente pode dizer que a lubrificação por salpico deriva do banho de óleo. Olha aqui. Uma peça é mergulhada no óleo. Com o movimento das peças, o lubrificante é salpicado nas várias partes do conjunto mecânico. Esse sistema é muito usado em motores de combustão interna e em compressores de ar. Agora, a gente vai conhecer o banho com estopa e o banho com almofada. E aí, seu Ricardo, que banho a gente vai conhecer primeiro? Vamos ver o banho com estopa, que é um sistema muito usado em pequenos motores elétricos e em vagões ferroviários. Esse sistema mantém um chumaço de estopa em contato com o eixo. Olha aqui. Na extremidade inferior da estopa, é colocado o óleo e ele atinge o eixo por capilaridade. E essa estopa é feita de que material? Normalmente, a estopa é de lã. Antes de ser colocada na caixa, ela é embebida em óleo e drenada, pois o óleo aumenta o seu peso e faz com que ela se afaste do eixo. Agora, esse aqui deve ser o banho com almofada. Sim. Esse sistema tem uma almofada de lã fiada dentro de uma armação. Essa armação é forçada por essa mola aqui contra o eixo do mancal. O óleo é retirado do reservatório pela ação capilar da franja de mechas que sai da almofada. Assim, a quantidade de óleo vai depender da quantidade de mechas. No fim das contas, o sistema acaba tendo os mesmos usos do banho com estopa. Seu Ricardo, muito obrigado. Só fala mais uma coisa pra gente. É verdade que o banho de almofada está sendo cada vez menos usado? É verdade, sim. No seu lugar estão sendo colocados mancais de enrolamento. Ô, de casa! Ô, de casa! Opa! Vamos chegando! Como é que vai, Ananias? Tudo bem, graças a Deus. Mas é que devo a honra da visita? É que eu preciso frezar essa peça aqui e não conheço quem faça isso melhor. Ah, bondade sua! Sabe, Ananias, imagina que hoje de manhã eu dei uma entrevista pra televisão. Que beleza, hein? Gente importante é assim mesmo. A entrevista era sobre o sistema selado de lubrificação. E, modéstia à parte, eu acho que eu fiz bonito. Daí o pessoal da televisão foi embora e eu fiquei lembrando de todos os sistemas de aplicação com o reaproveitamento do lubrificante. Bom, tem a lubrificação por banho, banho com anel, banho com colar, o lubrificador com nível constante, a lubrificação por salpico, o banho com estopa, o banho com almofada e o sistema circulatório. Tá fiado, hein? Pois é, mas como é que é mesmo o sistema circulatório? O sistema circulatório usa a bomba para distribuir o lubrificante. Ah, é mesmo. E ele pode atuar com alimentação por gravidade ou com alimentação por pressão. Sistema por gravidade. Como será que isso é possível? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver, peraí. Acho que no sistema por gravidade, o fluido é bombeado do cárter para um reservatório superior. E acho que desse reservatório, o fluido é distribuído por gravidade para os pontos de lubrificação. É isso. Simples, né? É simples, sim. Mas o sistema de circulação de óleo sob pressão é um pouco mais complicado. Nele, todos os órgãos de uma máquina em movimento são lubrificados por uma corrente contínua de óleo. Além de lubrificar, esse sistema serve também para resfriar as superfícies em atrito. Ô mestre, esse sistema de lubrificação sob pressão é muito complicado. Olha aqui que eu vou te mostrar. O óleo é aspirado de dentro de um depósito por uma bomba e levado aos órgãos em movimentos através de tubulações apropriadas. Depois da lubrificação, o óleo volta ao depósito e é submetido a uma filtragem. Se for necessário esfriar o óleo antes dele voltar a circular, o esfriamento é feito através de serpentinas próprias que recebem água fria. O sistema de circulação sob pressão é muito utilizado para a lubrificação de máquinas, ferramentas, redutores de engrenagens, motores endotérmicos e compressores. O lubrificante deve ser conservado corretamente e a troca de óleo deve ser feita periodicamente. Bom, e periodicamente também deve ser feita a nossa revisão, para ver se a gente aprendeu tudo direitinho. Então, vamos a ela. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu de perto como funciona o sistema selado de lubrificação. Viu que o lubrificante pode ser aplicado através da lubrificação por banho, do banho de anel ou com colar, do lubrificador com nível constante, da lubrificação por salpico, do banho com estopa ou com almofada e do sistema circulatório. E finalmente viu que o sistema circulatório pode ter alimentação por gravidade ou alimentação por pressão. Até logo, Ananias. E muito obrigado pelo serviço a jato. Disponha sempre. Tchau. Tchau. Bom, agora que a gente chegou ao fim de mais uma teleaula, a melhor coisa que você tem a fazer é correr para o seu livro e fazer todos os exercícios. Você vai ver que o conhecimento chega sem a gente perceber. Bons estudos e até a nossa próxima teleaula. Bons estudos e até a nossa próxima teleaula. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau.